São séculos e séculos de uma forma muito inteligente de dominação. Luta-se dura com textos de Portugal, com histórias de Portugal e realidades de Portugal que usa-se que tem nada a ver com o livro. Nesta semana, o Nação te leva a Cabo Verde. Que por vezes parece estar desligado da África. E mais do que em milhas ou em quilômetros, essa distância pode ser medida em séculos em que o país foi colônia de Portugal. As relações raciais que vêm do colonialismo ditam formas de ver. Existe uma negação. O Cabo Verde vai sempre buscar o parente branco em vez de buscar o parente negro quando fala de si mesmo. Porque nem os africanos nos compram, nem os europeus nos compram. Nós dizemos que não somos europeus, mas com certeza não queremos ser africanos. Série Racismo em Português, nesta sexta, 11 da noite.